Algumas pessoas são tão burras que tentam roubar o carro da polícia, mas isso nunca termina bem. Esse cara é Brandon Combs e ele perdeu a vida tentando roubar um carro de polícia. O fim dele foi trágico. Tudo começou quando o policial Timothy Larson foi chamado para investigar um roubo de carro em um estacionamento. E assim que chegou no local, ele viu Brandon Combs, de 29 anos, tentando cometer o crime. O que está acontecendo? Ei, stop the... O que está fazendo? Brandon ficou em choque e não conseguiu ligar o carro para fugir, mas ele não estava disposto a se entregar facilmente. O que ele não sabia é que isso causaria seu fim. Mesmo com o policial gritando para ele sair do carro várias vezes, ele ignorou e para piorar fez algo chocante. Como Brandon não cooperou, o oficial ficou com medo dele estar armado e acabou recuando. Mas foi aí que o pior aconteceu e Brandon fez algo que custou sua vida. O policial Timothy Larson acabou disparando seis vezes contra Brandon. Depois disso, até tentaram levá-lo para o hospital, mas já era tarde demais. O que Larson fez causou bastante polêmica, já que o suspeito parecia não estar armado. Assim, o departamento de polícia quis mais explicações. Foi aí que uma grande injustiça aconteceu. Larson não respondeu nenhuma pergunta dos investigadores e ainda por cima mentiu várias vezes. E por isso ele foi demitido. O problema é que ele não enfrentou nenhuma acusação. E isso deixou a família de Brandon furiosa, que iniciou um processo contra Larson e todo o departamento de polícia. O que essa mulher fez depois disso é chocante. Andy Frost foi pega pela polícia dirigindo um carro roubado. Mas o que chama a atenção foi o que ela disse para enganar os policiais. O que é o seu primeiro nome? Steven. Steven Curtis. Steven Curtis Turner. Isso é o nome. Steven Curtis Turner. Ok. Eu chamo ele Curtis. Eu sinto que eu não roubou esse carro. Um, você sabe como ele conseguiu? Não, ele conseguiu. Você sabe isso ou você acha que você está assumindo? Eu sinto que ele nunca me mentiu antes. Ok. Ever. Ele mora aqui no Alboa Farquets. Eu sou o 51º em você. Eu tive que mover algumas coisas porque eu estou indo. E ele disse que eu poderia, você sabe, se é extrema, eu quero dizer, você vai voltar e o que seja. Mas eu até tenho uma notícia que viu ele me pegar aqui hoje. Ok. Mas Andy não tinha como provar o que disse. E para piorar, ela ainda tinha outras ocorrências no seu nome. Por isso, os policiais não tinham outra escolha a não ser levá-la presa. E a reação dela ao descobrir isso foi chocante. Eu vou voltar para o coelho novamente e isso significa que eu tenho 4 anos. Então, eu quero dizer, eu tenho que ir para o coelho e eu não vou roubar esse carro. Calma. Se nós pudermos descobrir que o Steven roubou, e você não vai saber isso, então ele vai sair em juízo. Agora, a polícia precisava fazer uma vistoria no veículo roubado. Por isso, eles levaram Andy até a viatura e colocaram ela no banco da frente. Mas esse foi um grande erro. Andy simplesmente vai para o banco do motorista, tranca as portas e foge no carro da polícia. Felizmente, são mais de meia-noite e não tem mais tantos carros nas ruas. Mas Andy está desesperada e completamente fora de si, enquanto dirige em uma área residencial. Ela já está a mais de 120 km por hora e se a polícia não parar ela logo, uma tragédia pode acontecer. Aterrorizada, ela fica sem saber o que fazer e acaba entrando em uma rua sem saída. Nessa hora, sua única alternativa é sair do carro e correr. Mas foi questão de tempo para a polícia encontrar Andy e prendê-la. As coisas já estavam ruins antes, mas roubar o carro da polícia foi uma grande burrice. E os policiais fizeram questão que ela soubesse disso. Depois de um curto julgamento, Andy Frost, de 36 anos, se declarou culpada e foi condenada a 3 anos de prisão. Esse cara roubou dois carros da polícia no mesmo dia e criou uma cena que parece que saiu de GTA. Tudo começou quando o departamento de polícia foi alertado sobre o roubo de uma viatura. Rapidamente, a polícia iniciou uma perseguição. E com sucesso, executaram uma manobra que forçou o veículo a sair da rodovia. O veículo acabou batendo numa árvore e ficando cercado por policiais. Mas foi aí que Xavier Cummings fez algo que humilhou todos os policiais. Xavier correu das árvores em direção a outro carro e, infelizmente, o veículo estava destrancado e com a chave na ignição. Mas a pior parte é que ele estava cheio de armas e uma tragédia poderia acontecer. A polícia fez de tudo para deter Xavier. Mas ele estava determinado a fugir. Mesmo quando um policial acertou ele com uma arma de choque, ele não sentiu nada. Xavier apenas ligou o carro e continuou seguindo em frente. Felizmente, não demorou muito para ele ser pego. Um policial acionou um conjunto de bastões de parada que furou três pneus e fez com que o carro parasse. Logo em seguida, o carro foi cercado por policiais armados, que conseguiram prender o suspeito sem mais incidentes. Assim que foi pego, Xavier confessou tudo. Mas o mais incrível foi o que ele disse enquanto estava sendo algemado. Xavier foi preso e disse aos investigadores que acreditava ter permissão para roubar os veículos. Ele também admitiu ter usado drogas e disse que não dormia há cerca de 24 horas. Durante sua audiência, Xavier ficou furioso depois que um juiz ordenou que ele fosse detido sem fiança. No fim, ele foi preso e acusado de diversos crimes, como roubo de veículo, roubo de arma de fogo, tentativa de escapar da aplicação da lei, posse de arma de fogo por um criminoso condenado e dirigir com a carteira suspensa. E aí Tchau, tchau.